Olá pessoal, eu sou a Spartan Unidade aqui, bem vindos a mais um episódio de Fifa. Ora, estamos aqui já na oitava temporada, ainda não fiz nenhum jogo. Vamos ver se começa a ser mais competitivo ou não. Na última temporada já tive ali 4 vitórias, aliás tive 5 vitórias, tive 4 derrotas. Vamos ver se agora conseguimos baixar aqui as derrotas e tentar subir aqui mais uma vez como campeões. E subir à primeira, aqui é importante, vamos lá ver o que é que precisamos de fazer. Ora, acho que está tudo, posso avançar? Ah, é maravilha, avanças logo assim. Ora, precisamos aqui de um coxo, sim, continuamos a precisar de um coxo para facilitar aqui a vida. Que esta equipa está melhorzita, está a jogar melhor, tem ali mais intrusamento e tal. Mas ainda não está lá, ainda precisamos treinar muito, muito, muito. Ora, vamos lá ver o que é que nos causa. O que é que está bom? Stefani. Está italiano, rapaz? Stefani. Ok, já recebemos estes uniformes novos. Bom, isso é muito engraçado, eu já puse o meu, ali azul. Recebemos 2, quer dizer, eu pelo menos recebi hoje numa atualização que ele fez. Olha o que é isto. Só com um ataque. Um atacante, dois médios atacantes. Escreva direito e médio centro. Pode ser complicado, se o atacante for rápido, pode ser muito chato. Desce logo assim? Pega a bola. Oh, oh, o que se passa aí, bai. Que? Andrea Concilli, joga no gol. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. É uma SB no centro de campo. Giuseppe Rossi é o principal atrapalho hoje. Giuseppe Rossi. Daniel Di Davi. Vamos lá, vamos lá. Não deixa o gajo correr. Tem algum potencial neste movimento. Etaque! Aqui é uma oportunidade, amigo. Ele está caindo. Oh, ele poderia ter feito mais disso. Muito bem jogado, rapaz. Então, vamos lá ver como é que está fazendo agora. Damos um contra-ataque. Espetáculo. 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 Ah, que era lindo. Mas já se estava ali a desmarcar para trás. Espetáculo vai deixar o primeiro. Toma! Chuta! Oh, que estúpido, pá. Que raspe. Espetáculo. 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 O que sorte. Ok. Ok, agora o Guilherme Vogue, e aí ele vai com o atalho, mudando por baixo, com algum perigo para a oposição, agora eles estão aqui. Bolas, boa, corta a bola, bora lá, bora lá, bora lá, epá. O que é isto, o que é isto, o que é o Murilo? O Guilherme Vogue, joga esta canela, para um reticinar ao jogar, toca a bola, ganha, ah! Posso mesmo a ver, é Catanga, Catanga! Ok, estamos bem, estamos bem. Não falha, nunca falha, era só faltava. É igual que pensei que o Ronaldinho, ah, estou a ver. Oliver Torres. Se eu consigo dar a cuequinha, então, aqui vai a bola. Bolas. Vamos ao contra-ataque. Se aquele gajo viesse buscar a bola era bom. Joga sempre a bola assim para ir para as aulas. Tão mal jogado. A minha defesa é terrível. Defender não é comigo. Olha para isto. Sinceramente. Já vi que fico à espera. Fico sempre à espera que ele vá... Está bem. Ok. Ok. Fico sempre à espera. Que eu vá fazer o passe. Está bem. Vamos lá ver então. Então. Opa, que estúpido. Ok. Ei, sozinho. Não está a correr nada. Vai. Está mais que visto. Vamos falar uma tareia. Boa valor. Boa valor. Para esta vantagem. No momento. Opa. Não vi nada. Ui. Que sorte também. Fogo. Vá. 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 Ah já subi Guilherme para ali Prova de caminho, tentando encontrar espaço para segurar Itor Aspe Aqui é Gianluca Lapadula Oliver Torres No ataque aqui Lackle aqui O ataque era bem, agora a oposição tem uma chance Vai para o passe Que grande defesa, empurrou o meu jogador Agora é Usman Dembele O ref está vindo, o que é isto? O golfe pode só saunter e pegar isso Sério, pá, é sério Fogo Isto é mais short, pá Estes ganham de ir rápido com tudo Quieto, pá É, 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 é É, 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 é Tá aqui, é, todo Concentração Lá o bola também Bora, bora 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 Fogo, Rossi É sério, Rossi Que mau remate, pá É uma intercessão fácil O passe não foi realmente uma coisa muito pensada Porquê Minha Minha Ninguém vê a bola Ito Raspe Ele está voltando Com algum perigo Olha como rápido ele reagiu Rossi Olá 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 Caraca Aqui estamos com azar também Fogo, pá Como é que é possível? Ele passa para a frente e ainda vai buscar, é sério É quieto Se não é ninguém corta a bola, o que é que se passa aqui em ter minha jogada também? Aqui vem o desafio Ah, falta, pá E Torraça Isto é difícil, acho que não vamos lá Ora, temos cansados, o Pirlo está todo fanado, não é? Vamos tirar aqui o Pirlo Vamos pôr aqui o Miúdo Pode ser que ele consiga Consiga jogar melhor Vamos lá Continua a partida Nós começamos a ganhar o Miúdo Isto está muito difícil Ok Vamos lá Vamos lá Muito bem Vai, vai, vai Isto da mãe, pá E vem a sair da bola E vem a sair da bola Isto é um exercício em paciência E eles tentam ter uma abertura Ah, que, pá Não sabem chutar, vós E bem que não és direito Mas, pô, sei que isto é feito algo melhor Minha Não és direito não, não és esquerdo Isto está tudo que a esquerda Sei que siga aquela rosca E o que é que está fazendo? 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 Ah, pá Bolas Bolas Ah Daniel Di Darby Ah Estes gajos Estes alas Não são bem alas São médios interiores Estes alas São rápidos como tu Ah, pá Estão, posso Bora, bora Bora Já não vai ser nada nenhum Vai acabar para no chão Ah, maleno Que, que? Vai te deitar para casa, pá Defender para ela Foi meu Ah, quase cortava a bola Oh, caraças Não, não Não Opa Ah, não é árvore Estão Arvore Está comprado aqui Está comprado Eita E comprado Que isso? Que isso? Que isso? Não brinque, não É assim, não? Ah, pá Lapadula Aqui vem o suporte Para o jogo, não era? Dois Ah Eu já tinha a bola, pá Ah, que sorte, pá Que sorte que tu também tens, ó miúdo Vai, te marca lá Cá a bola Rossi Não vengas buscar Que ela vai ter contigo Vê-te bem Vai passar por dentro, né? Vê-te, vai passar por dentro, né? Vê-te, vai, 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 vai. O quê? Ai, que canta Vê-te, vai, 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 vai Ah, que canta tanga E esta é o terceiro, o hat-trick. É um dia que nunca esqueça. Eu acho que ele é 100% recorde. É isto de dar-lhe e vou-te contar. Fende aquilo com uma categoria do cara Assas. Olha para isto. Mas dá um pouco de BG. Bem, isto pode ser realmente descrito como inestopável. Ele se desgraçado com isto. Olha para isto, meus jogadores não fazem nada. Daneu o resultado para o time de abençoar. É algo que eles têm feito esta temporada. E eles não têm sido um pouco de sucesso, às vezes. Boa posição. Eles trabalham este ataque muito bem. E Daneu o resultado. E aqui está o resultado. É mais o que nós esperamos no momento. Ele é um jogador decente, mas ele é o melhor dia. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Vamos lá. Tentar concentrar aqui. Então, estamos subindo agora, para os últimos 15 minutos. É Kimmich. Opa! Possa! A sério? Nem a porcaria de um passo sabem fazer como deve ser. Gusta muito fazer um passo e desmarcar. Pô. Vamos lá para o ataque agora. Que chatice, pô. Os jogadores são bem salvados. Ah, para isto. Acho que parece que tem alguns 30 no meio-campo, pá. Estes três. Já acabou há muito tempo. Fogo. Estou com medo de não ter muito crédito para o outro lado. Estou com medo de não levar uma mão cheia. Não. Já estás. É aquele feito tocho. Se não me lavas a mão cheinha. Opa! Estava mesmo a pedir. Estava mesmo a pedir. Estava mesmo a pedir. Ele está no final do dia, ele tem que tentar pegar ele agora, Martin, ainda tem um jogo, se você perder o contato, é 5-0, no ataque aqui. Milner. E aí ele vai para o saco, vai, vai, opa. Josué Guilavogui, Renan, Sérgio e Fogo. Bem, a equipe de casa já foi jogada, e os suportadores de casa... Ele tem que ser fechado agora! A equipe de bola, bem bom! Um voprinho! É um bom lugar para ganhar a bola aqui. Atacando agora. Dicepe Rossi. A oportunidade agora! Está no lado. É o que o assistente disse. Bem, quando ele olha para isso, acho que ele pode ser um pouco desapontado. Porque ele tentou ver o tempo que ele fez muito bem. Um bom pouco de tempo adicionado aqui. 3 minutos. Aqui é Gianluca Lapadula. Dicepe Rossi. Um bom jogador de frente. Um pouco mais de eles. Oh! 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 Olha, esse teu Raspi foi mais uma vez o melhor, se puder, eu tenho que ficar sempre ali a defender, oh carasso, espai. Feito de Raiden, não sei se tenho que pular sempre a mais ou... Ser contigo, espai. Bem pessoal, isto está difícil, eu não joguei nada, este jogo foi muito mal, eu não sabia jogar. Mas pronto, ainda temos 9 jogos para conseguir aqui 8, 12 ou 15 pontos, tentar subir a divisão, manter subir, ou subir como campeão. Vamos ver o que é que acontece, vamos ver, fica para o próximo jogo. Mas pronto, é assim, às vezes ganho-se, outra vez perto. É assim, espero que tenham a gostar, continuem a dar aí o like nos vídeos, subscrevam o canal para não perder nenhuma atualização dos recentes e próximos vídeos. E é isso, quanto a vocês, beijos no próximo vídeo, tchau.